Música Daí você responde crime por xenofobia, você é condenada criminalmente por chamar Felipe Neto de merda Eu nunca vi isso ser crime, e multado em 126 mil reais E por aí vai meu amor, aí eu te digo, não é seletivo não a paradinha? Aí se você não tiver culhão, se você não veio do sertão, se você não for descendente de Maria Bonita Você não sucumbe? Na hora É que você viu a casca da melancia servindo pro jantar, né? Foi meu amor, mas não só vi, aqui também Eu não passei fome no sertão, mas eu passei fome no Rio de Janeiro E quando eu cheguei aqui, eu tive proposta pra tudo que você possa imaginar Acredito Desde coisa boa até coisa ruim Mas aí a corda da dona Luzia aqui, ó, nas costas Pá, pá, as lapadas, se não fosse aquelas lapadas Quer dizer, gente, bater, dá certo Sineladinho na bunda dá certo Hoje em dia tô muito preso Porra, eu apanhei pra caralho também Mamangueirinha e bola, que delícia Nossa, essa vale de goiabeira dói Eu tomava cada lapada do meu pai, bicho Porra, a azalé era top 5, a azalé doía pra caralho Aquela queimada que o olho fazia assim Mas olha, eu era tão... Diga, 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 diga